O ano de 2018 se inicia, o Fórum Pan Rotas, como sempre, o evento mais importante da abertura dos trabalhos do trade turístico, no sentido da discussão política, do que a gente quer o turismo para esse ano que se inicia. É importante notar que é um ano de eleições, então o ano do trade, de todo o setor, colocar suas demandas, encaminhar suas questões. Temos aí os presidenciáveis que têm que ser sensibilizados para o turismo e como ele é importante na geração de recursos, crescimento, aumento econômico. Então nós temos uma tarefa grande pela frente. Eu diria que esses desafios são enormes, mas eu acho que o turismo brasileiro já está maduro o suficiente para fazer esses encaminhamentos. E a CNC, logicamente, através do sistema SESC vai estar presente para colaborar nesse sentido.